Um homem de 22 anos foi preso após invadir a unidade de pronto-atendimento da cidade de Ipatinga. Antes de sair da UPA, o criminoso furtou alguns acessórios de uso médico. O cabo da PM, Paulo Santos, participou dessa ocorrência. A informação é de que um autor, quanto mais aqui na nossa área, havia subtraído na unidade de pronto-atendimento de Ipatinga esse equipamento médico que é utilizado lá na UPA. De posse das informações, nós iniciamos o patrulhamento na tentativa de efetuar a prisão e recuperar um importante equipamento para atendimento na nossa unidade próxima aqui. E depois de intenso patrulhamento, ali na unidade de atendimento da UBS, do próprio Santana do Paraíso, recebemos informação que ele tentava vender esse equipamento do valor de R$ 50. Então foi recuperado o equipamento, o autor preso, e agora a gente registra a ocorrência para encaminhamento para a delegacia de plantão de Ipatinga.